O Brasil ultrapassou os 2 milhões de recuperados da Covid-19. O número é superior à quantidade de pessoas que estão em acompanhamento médico. E o Ministério da Saúde lembra que o diagnóstico precoce pode evitar óbitos. Sobre a vacina, o Ministério da Saúde garante que o Brasil está pronto para imunizar toda a população quando tiver uma vacina segura e eficiente contra a Covid-19. O Brasil irá comprar a primeira vacina contra o novo coronavírus que tiver a eficácia e a segurança comprovadas, independentemente de onde venha. Ter acordo com um parceiro não impede que o Brasil feche acordo com outros. O que é importante, é preciso deixar bem claro, é salvar o maior número de vidas o quanto antes. É isso que importa. Não importa se fez algum trato comercial com X, Y ou Z. Nada impede que uma vez tudo correndo bem com a AstraZeneca, em paralelo, possa ser feito um acordo com uma outra vacina. O Ministério da Saúde garante que a vacina chegará a todos. O Brasil tem um dos programas de imunização mais bem reconhecidos do mundo. São mais de 300 milhões de doses de vacina distribuídas anualmente e 37 mil postos de vacinação distribuídos por todo o país. Esse ministério tem uma expertise acumulada de décadas, de décadas, de como distribuir a vacina para que a vacina chegue na ponta. O país teve uma queda de 3% no número de novos casos e de mortos por Covid-19 na primeira semana de agosto, em comparação com a semana anterior. 98,5% dos municípios já registraram casos de Covid-19 no país e houve mortos em 68% deles.